Olha gente, vou aqui fazer um serviçozinho agora, viu? Minha mãe veio me chamar que ela não pode fazer Aqueles quartinhos aqui de lá da casa dela, aqui tem um cupim ali E eu vou ver o tamanho desse cupim, como é que tá? E foi no folho desse cupim, o cupim sobe da terra E pega em cima da madeira E a gente tem que cuidar, senão vai terminar com a madeira da casa todinha Vamos dar uma olhada como ele tá ali Mas vai não vai aparece, né Adriano? É da terra Até aqui também em casa, se você não tiver cuidado, acaba com a madeira da casa Estão subindo da terra e pegando na madeira em cima Aí tem que botar remédio, porque se não botar remédio vai terminar de terra e derrubar a casa, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que ele tá Ah, isso aqui tá grande, viu? Isso aqui tá graúdo Olha o tamanho dele Você derruba com o que? Com a foice? Com o que é? Vamos ver se eu derrubo ele com a faca Ai, pessoal Aqui é o quartinho da Adriano guarda as coisas dele É, amor? Vamos ver se eu derrubo ele com a foice Olha, ele tá crescendo pra cima Olha, isso aqui acaba com a madeira Cai Aqui em cima da cela tem outro, olha Eu também não sei não, Adriano, isso aí, viu? Oi Já vai, não vai Ih, já tá grande, hein? Tá grande Tá grande, eu não queria... Eu não quero não, que ele fique maior do que eu que tá, não Não vai dar muito trabalho Tô com medo dele cair no chão No outro lado Eita, você não viu que ele não caia na bacia dele? Olha Eita, Adriano Cadê o remédio? Agora tem que botar remédio aí, então Ajeita aí que não tá bom, não Balance Bem balançado Bota aí, remédio aí Que usa esse... Eita, a casa perdeu um pouquinho, meu Deus Tem não, dona Maria Por que tá assim, não? Porque já foi reformada essa casa, né? Ih, eu pôs, eu Vai Ih, o cupim estourando Na cozinha, sabe, agora tem pouca lista de cupim? É Agora é porque sai, como o Adriano falou, debaixo, né? Da terra Eu acho também, pra você derramar Ô, derrubar ali Eita, meu Deus Cupim envergonhado, né? Sei não, o que é que você vai fazer? Mas a gente vai acabar com ele Você quer acabar com esse cupim? Eu não sou mais doido da casa Só que ele tá agonilhado Tá quente hoje Tem toda chuva Eita, Adriano Caiu lá, detrás Do outro lado Caiu, gente Que caiu Que dia lindo hoje Viu, pessoal? E as orquídeas, olha A coisa mais linda Tá, minhas orquídeas Não me canso de olhar pra elas Olha a goiaba madura Tire Tem um passarinho que coma E essa daqui Bem mimosinha Olha a boa a goiaba Madurinha Tem a goiaba de... Eu não gosto de uma goiaba madura não Eu gosto dela de vez Essa amarela é diferente da outra A outra tem um miolinho rosa Eu gosto de comer a goiaba assim, olha Olha É, gostosa Boa Olha a outra Madurinha, no meio do que tá fazendo Esse pé de goiaba aqui É a cisterna, viu? Hum O meio do que tá fazendo Esse pé de goiaba aqui É a cisterna Eu tô ocupando de cortá-lo, olha Hum Vou pegar os beijos agora Pra gente cuidar, né? Hum Vê se a gente chega mais cedo Isso, hoje a gente vai pra Rainha Isabel Vou pegar os beijos lá embaixo agora Olha, gente Já o tempo tá começando a esquentar O gado já tá procurando sombra, viu? Olha aqui Já que eu tô aqui de baixo aqui Essa jurema aqui nessa sombra Já tem outros ali embaixo No açúcar Tomando água já Os bezerros já tão mamando Os bezerros mamou A gente já pode separar Dez horas já Já tá um grandinho já Aqui, gente Tem um bezerrinho que tá danado Rabando leite do outro, viu? É o bezerro mamando pelo um lado E ele mamando pelo outro Olha aqui, ó Tava mamando, viu? Fica no sai de pé dessa vaca aqui Esse bezerrinho amarelinho Filho dela é esse branquinho Chega, amarelinho Bora Vai, 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 vai Crauna Olha, gente Ele já sabe Que vai ser separado da mãe, ó Olha como ele sai, ó Você vai Pra tangente Vai, uuuh, uuuh Uuuh Vai tangente Eles vão tudinho pra lá, ó Todo dia, todo dia Eles fazem isso aí Uuuh, uuuh Uuuh, uuuh Vai, vai, vai Uuuh, uuuh Sussana 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 Uuuh, uuuh Sussana Uuuh Vai, 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 vai Olha, a gente Vem tudinho, viu? Não dá trabalho Pra você tangir Vem tudinho pra cá, ó Gosto de comer aqui, ó De frente a casa Todo dia eles comam um pouquinho Aí depois eu volto eles pra trás Aí o gado acostuma, viu? Todo dia vindo Fica tudo acostumado Olha a gente Olha só Vizinho como já tá aqui, ó Olha Isso aqui é leite, viu? Aí todos os dias Pra separar A gente faz isso Bota vizinho pra mamar Ele mama Enche a barriga, viu? Aí a gente separa Todo dia Olha como ele fica, ó Agora aqui sabe Puxar o leite de uma vaca, viu? Ó Já pegou no peito Olha a cauda dele Como fica, ó Fica só se balançando, ó É, negócio Esse é o vizinho de Fortaleza Ó Ó o barulho, ó Do leite, ó Na boca dele, ó A gente chega Chega e escuta, ó O vizinho chega e cochila Tá vendo, gente? Ó A gente tem que criar Seus bichinhos bem criados, né? Não maltratar de jeito nenhum Eu gosto de criar meus bichinhos Tudo assim Ajeitar, não bater Não espancar o bichinho Ele fica tudo mancinho, ó Nada, nada aqui Ele tá mamando aqui uns 4 a 5 litros de leite Mama ligeiro, viu? Ó o desenho como tá, ó Balançando a caldinha E a vaca, ó Chega com a cochila Pra dar de mamar o filho, né? Natureza É uma coisa bem feita As coisas de Deus É muito bem feita Só ele foi quem soube fazer, viu, gente? Ué É isso, nega Dá de mamar ele, vai Dá de mamar ele, vai